Lembrando que simpatia psicoativa é uma maneira de adentrar a mente interior e lá colocar as programações de sucesso que desejamos. Trouxe hoje uma aqui para melhorar o alto astral. Tem pessoas que às vezes sentem-se para baixo, com baixa autoestima. Então, esta é muito interessante e a doutrina da tradição já fala dela há muito tempo. Você vai precisar colocar uma água para ferver como para fazer um chá. E quando a água ferver, você vai colocar sete ramos de arroda e faz o chá. Depois, você coloca sete colheres de sal grosso. Mistura, deixe esfriar e então vai tomar o seu banho. Um banho normal, higiênico, sabão, etc. Terminado o banho, você pega o chá, o sal grosso e a arroda, e passa no corpo com uma responja macia. Se você não é filho de santo, passe na cabeça também. Você tem ligações com o pai de santo só do pescoço para baixo. Depois, enxugue com uma toalha focuda e macia. Três dias depois, você volta ao fogão, coloca de novo a panela para ferver a água, para ela ferver, apaga e vai colocar sete ramos de manjericão. Depois que amornar um pouco, você coloque uma colher generosa de mel. Mistura e repete o banho da mesma maneira que tomou o primeiro. Isso dá uma revigorada, dá uma levantada. Vai sentir já no primeiro. Vai sentir melhor, mais livre. Aquele aperto do coração, aquela sensação de baixa estima, começa a desaparecer. E esse segundo banho dá uma motivação muito grande para a vida. Primate. Tenho certeza que vai dar certo. Faça e você verá. Primate. Tenho certeza que vai dar certo. Primate. Tenho certeza que vai dar certo.